Hoje eu vou fazer uma degustação às cegas para saber qual é o melhor, Blue Label ou Green Label. Para conseguir fazer esse teste às cegas, a minha esposa vai me ajudar. A gente identificou uma taça ISO, ela vai botar um Green Label e Blue Label em cada taça. Eu não vou saber qual é qual e vou fazer o teste. Qual é o melhor? Sem você ter pago nada por isso, sem você saber exatamente o que você está bebendo. Taça da fita vermelha. Uma turfa muito delicada, algumas notas marítimas e verde. Coisa verde, tipo um mato a beira-mar. Deixa a tua boca aguada, querendo mais. Vamos agora ao que está sem a fita. Ele não é tão aromático quanto o da fitinha vermelha. Tem uma nota doce, uma nota, diria, de algum tipo de pimenta, pimenta preta. Mas ele não é tão complexo e rico nos aromas quanto o outro. No paladar ele é leve, ele é gostoso, ele é muito fácil de beber. Mas eu achei da fita vermelha mais rico, mais interessante e mais complexo. Se eu tivesse que chutar, eu diria que esse aqui é o Blue Label e esse aqui é o Green Label. Esse aqui é o Green Label e esse é o Blue. Então, o Green Label é muito melhor que o Blue Label. Agora você já sabe, comenta aí nos comentários qual o seu preferido.